Com a alta dos combustíveis, por conta da instabilidade internacional provocada pela guerra, os consumidores brasileiros voltam a fazer contas para decidir que combustível usara. Dizem os técnicos que, aqui na bomba, dividindo o preço da gasolina pelo álcool, sendo a média superior a 0,70, vale a pena usar o etanol. Neste momento, a gente dividiu aqui na bomba e a média deu 0,71. Mesmo assim, as opiniões continuam divididas. Entre os consumidores, não há de fato um consenso. Noroaldo Lejanóvis, que trabalha na construção civil em Chopinzinho, e veio a Pato Branco para uma consulta médica, as contas fazem com que o etanol pareça valer a pena. Hoje está valendo. Qual a conta que o senhor faz? Pega o álcool, o álcool dividido pela gasolina. E tem que dar um índice ali, né? 0,70, né? E deu mesmo? Deu mesmo. Quer dizer, agora é torcer para não subir o preço do álcool. Também, né? Já Ademir Tondelo, trabalhador do comércio, diz que fez as contas. E não vale a pena, porque no final, o álcool acaba fazendo menor quilometragem. Já fiz as contas e não vale a pena, não. Por que você acha que não vale a pena? O álcool, ele demora mais para... Ele diz que é mais exclusivo de coisas, mas ele gasta bem mais, né? A média de quilometragem baixa muito? Cai muito. E a diferença é pouca coisa. Daí não vale a pena? Não, vamos ficar na gasolina. De fato, o consenso é difícil. Vai de cada consumidor, modelo de carro e uso do veículo. Parece que no final, com etanol ou gasolina, o único consenso é que o combustível pesa no orçamento no final do mês.